Música É um tal de suar, de suar, de treinar, de treinar, de correr, de correr, pra marcar Olá, uma boa tarde pra todos vocês nesta quinta-feira, dia 8 de maio E a gente oferece esse programa hoje pro Jair Rodrigues Ele morreu hoje aos 75 anos de idade, cantor brasileiro, que fez muita história Vai fazer muita falta, né? Nos anos 60 ele fez dupla com a Elis Regina E ele agiu de outra forma, né André? Ele ficou distante dos protestos contra a ditadura militar Ele não está aqui hoje, mas com certeza vai continuar entre nós Tudo bem, André? Uma boa tarde pra você Acho que você sabe mais do que eu, né? Quem foi Jair Rodrigues? É, boa tarde Luciano, um abraço pra você, um abraço pra você ligado no Brasil Esportes Dia triste pra mim Eu sou fã do Jair Rodrigues O Jair Rodrigues sempre passou muita alegria Em uma entrevista, em conversa, cantando Você lembrou aí da questão da ditadura? Ele, por exemplo, ele ganhou um dos festivais na época da ditadura Cantando uma música de protesto do Geraldo André E na época o André falou, ó, não brinca com a minha música não E ele não aguentou E ele começou a cantar disparado E no meio da música ele se animou com o público O público se animou com ele E os policiais ficavam olhando aquilo lá E a música acabou conquistando o festival Então ele, numa música de protesto Ele começou a decolar sua carreira Que é repleta de sucessos Lembrando que ele é torcedor do Santos Apaixonadérrimo pelo Santos Então aí que os fãs, os amigos Os familiares Os meus pêsames Nesse dia em que Jair Rodrigues nos deixa Vamos dar parabéns então pro Lúcio Lúcio Zagueirão, né, completa hoje mais um ano de vida Representou muito bem a seleção brasileira, né Mas depois da sua volta pro futebol brasileiro Ele não tá indo muito bem, né André Não deu certo no São Paulo Não está dando certo no Palmeiras Mas faz jus, né Aos torcedores que adoram tanto o Lúcio Gosta dele, André? É, no ano passado ele foi um pouquinho melhor no Palmeiras Esse ano não tá bem Assim como todo time, né Tá enfrentando alguns problemas No São Paulo ele foi tão bem E no São Paulo ele foi desastroso, péssimo, horroroso Na Juventus não foi bem Mas ele é um jogador que tem uma história muito bonita No futebol internacional e principalmente na seleção brasileira Parabéns, Lúcio É isso aí Vamos falar um pouquinho de campeonato francês Porque ontem, enfim, o Paris Saint-Germain, né Conquistou o título, demorou muito, né Na partida anterior ele não conseguiu vencer Nessa aí ele não venceu, empatou, né Não, perdeu por 2x1 Mas como no jogo entre Mônaco, o Mônaco ontem perdeu Então o Paris Saint-Germain conquistou o seu quarto título O Lucas, né, jogou também O Ibrahimovic voltou depois de um mês fora das partidas aí Do PSG Então parabéns aí o Paris Saint-Germain E teve muita festa depois Vários torcedores, vários jogadores Foram com uma baladinha Acho que tem até imagens aí depois desses gols É, o PSG volta a ser um time vencedor lá no futebol francês Ficou alguns anos em jejum No momento em que o Lyon Na época com o Juninho Pernambucano Ganhava tudo por lá Antes chegou a ter Alex Dias Chegou a ter Ronaldinho Gaúcho Chegou a ter Aloysio Aí agora volta numa era vencedora, né É o Marquinhos Sambano Marquinhos Sambano Ah, tá Não foi convocado, né Mas conquistou o título, né O Paris Saint-Germain O Lucas também E ele é bom zagueiro É E entre os Mas os que estão aqui É, é Entre os campeões lá Está o Maxwell, né É, Maxwell Então ele comemora o Thiago Silva O Thiago Silva também Então é comemoração dupla pra eles Parece piada, mas não é O Fluminense fez um anúncio agora pela manhã Que surpreendeu a todos Cês lembram do caso portuguesa? Cês lembram do advogado Mário Bittencourt? Aquele que chegou a citar o pequeno príncipe em julgamento Dizendo que regulamento é regulamento E que o Fluminense merecia estar na primeira divisão do futebol brasileiro Aquele que criticava duramente a portuguesa, o Flamengo Naqueles casos do ano passado E que chegou até a virar motivo de piada, né Ou outros times estão interessados no advogado do Fluminense Advogado do Fluminense é o grande herói do time na temporada 2013 Pois é, ele acaba de assumir a vice-presidência de futebol Sabe o que é a vice de futebol? É a parte da diretoria em que a pessoa fica responsável pelo departamento de futebol E contrataram também o Paulo Angione Que é um executivo do futebol para comandar essa parte O advogado do Fluminense, do caso portuguesa, agora passa a comandar o futebol Se bem que eu estou achando que no Fluminense isso tem tudo a ver Pronto, falei Antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo Vamos ler alguns sorpedos, André? Vamos lá, ó É, um abraço para o Carlinhos Tá acompanhando a gente lá em Belém do Pará É torcedor da equipe do Remo Muito obrigado aí pela sua participação Gostaria de saber se o Cruzeiro ganhou Eu não assisti o jogo Falem aí sobre a Libertadores Ganhou não, viu? Qual que é o nome dele? Sidney Macedo, lá de Monte Alegre, no Pará É, Sidney, ontem não deu para o Cruzeiro Perdeu por 1 a 0 A gente vai mostrar imagens aí da partida Daqui a pouquinho Um alô para o meu pai Agostinho Que não perde um só programa de vocês E um viva para o meu Sampaio Correia Correia Bolívia querida Sou fã de vocês É, Mário de São José de Ribamar Maranhão Torcedor do Sampaio Correia Vamos para o nosso primeiro intervalo E em seguida vamos falar muito de Copa do Brasil E a gente vai com a voz do Jair Rodrigues Voltamos agora De volta ao Brasil Esportes E antes de a gente falar muito de Copa do Brasil Vamos conferir quem vai aparecer aqui no nosso telão Vamos lá, quem são os primeiros? É o Fabiano de Girassol Goiás Goiás? Isso Então tá Valeu Fabiano Torcedor do Flamengo, né? Muito obrigada pela participação Tem o Gilmar Alves de Jaru Roraima Rondônia Rondônia? Rondônia Rondônia, valeu Gilmar Próximo é o Gustavo de Presidente Médici Rondônia Rondônia também Valeu Gustavo Tem o Caio de Santa Bárbara, Bahia A sua foto lá Tirou foto da televisão Valeu Caio Luciano de Belo Horizonte Belo Horizonte, Ceará É isso? Belo Horizonte, Ceará Tem lá também Então valeu aí Luciano E tem o Roberto de Rondônia Tocantins Então muito obrigada aí pelas fotos Se você deseja aparecer aqui no nosso programa Basta mandar a sua foto Para esse número que está aí na sua TV Agora chegou a hora da gente falar de Copa do Brasil E antes de falar do Palmeiras Situação cada dia mais crítica Vamos conferir os resultados aqui na tela Vamos lá Segunda fase O Bragantino venceu o Figueirense por 2 a 1 O Asa venceu o Havaí por 3 a 2 O ABC empatou com o Atlético Goianiense 1 a 1 Olha o Sampaio Correia aí Venceu o Palmeiras por 2 a 1 América Mineiro 0 a 0 contra o Bahia O Jota Maluseli perdeu para o Novo Hamburgo por 2 a 0 O Vasco da Gama conseguiu apenas o empate diante do 3 Mas classificou para a próxima fase E o São Paulo com muita facilidade Venceu o fraco CRB por 3 a 0 Tem alguns gols aqui para vocês Vamos ver aí como é que foram os gols Da vitória do Bragantino diante do Figueirense Cadê os gols? Esse é o Paris Saint Germain É, tá errado galerinha Não é isso aí não Achem aí enquanto a gente lê os primeiros torpedos aqui no programa É isso aí, vamos lá A galera participando aqui do nosso programa Ó, meus pêsames pela morte do Jair Rodrigues Perdemos um dos grandes nomes da nossa música Cecília de Carvalhópolis Lá em Minas Gerais Obrigado Cecília pela sua participação É... A galera tá participando A gente falou que tá na academia e assistindo o programa Só faltou mandar o nome É... Leonardo aqui em Maceió Sou regateano e são paulino Queria saber se dá para Pato, Ganso, Luiz, Luiz, Fabiano e Allan Kardec Valeu se responder a minha pergunta Dá o quê? Se dá para jogar... Ah, entendi Ah, juntos Se dá para Pato, Ganso, Luiz, Fabiano e Allan Kardec Claro que dá, porque não Demais Tem onze Não é possível que não vai funcionar Se não funcionar desse jeito, pode desistir, viu? Apesar que eu acho que só vai jogar um dos dois Ou Allan Kardec ou Luiz, Fabiano É... Só um dos dois É... Vamos aqui com mais participações da galera Justo agora acabou aqui, Luciana As imagens aí da vitória do Bragantino tem, gente? Tem, agora tem Dois a um Primeiro gol aí Quem vai fazer é o Thiago Heleno de cabeça para o Figueirense De novo aí, ó, Thiago Heleno Um a zero aí para o Figueirense Bragantino esperto vai empatar com o pênalti O Tasso que fez Um a um E aí Desempata aí, ó O Luizinho Dá a vitória para o Bragantino Dois a um para o Bragantino Pronto Agora vamos falar do jogo do Palmeiras E a situação do Palmeiras Cada dia mais crítica Podia ter vencido ontem o Sampaio Correia Olha que lindo esse mosaico do Sampaio Correia Jogou em casa, né? Sampaio Correia que está agora na Série B Mas os torcedores do Palmeiras também fizeram a sua parte Mas não deu, né? Vamos ver aí Quem vai abrir o placar? Vai ser o Henrique que está no lugar Que veio para ficar no lugar do Allan Kardec Dois jogos, dois gols Começou muito bem o Henrique Mas depende só dele, né? É, e legal que o Sampaio ainda não tinha vencido, né? Na Série B, né? E agora na Copa do Brasil Conseguiu essa vitória importante Contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro Isso aí com certeza vai dar confiança para o Sampaio Para os jogos da Série B também É isso aí Aí a gente vai ver o gol do Edmar de cabeça Não vai ser agora não É Esse aí é o gol do... Ah, esse é o gol do Henrique ainda, né? Do Henrique ainda Do Henrique O substituto do Allan Kardec E aí o gol do Sampaio Corrêa empatou, né? O Edmar de cabeça empatou pro Sampaio Corrêa E aí agora vai virar O Edgar fez dois a um Aí pro Sampaio Corrêa E aí André, eu fui ver a escalação do Palmeiras E eu fiquei decepcionada Porque não tem jogador Olha aqui a escalação dos jogadores que jogaram ontem Fábio, Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho Renato, Josimar Diogo entrou no lugar dele, né? Wesley, Mendieta Leandro Serginho entrou no lugar do Leandro no segundo tempo E Henrique, Mazinho entrou no lugar do Henrique E é impressionante Não tem time É um time comum, né? É um time muito comum Um time de Série B É Eu acho que a postura da diretoria Foi muito errada Assim que o time subiu Tinha que modificar esse time Perdeu o Allan Kardec Nenhum reforço de peso Nenhum da diretoria Ninguém falou se vai chegar alguém de verdade E aí a situação do Gilson Kleiner Claro que estremeceu dentro do time Ele ainda não foi demitido Mas eu acho que a próxima notícia lá dentro do Palmeiras Será essa, né? Eu acho que deve ser muito difícil Pro Gilson Kleiner continuar E o Bruno Noro Ontem falou sobre a situação do técnico Vamos ouvir o que ele disse Após a derrota aí Do Palmeiras Para o Sampaio Correio Eu não posso dizer isso, né? Eu não mando no Palmeiras Tem um grupo de trabalho Tem uma comissão técnica Tem presidente Então eu acho que tudo Tem que ser analisado em grupo Como sempre fez Eu não sou a pessoa Que decide sozinho Então a gente sempre analisa O Gilson sabe disso O Gilson já conversou conosco Várias vezes em outras situações também Difíceis Então a gente não toma atitude nenhuma Sem ser em conjunto Departamento de Futebol A gente não conversou sobre isso A gente teve jogos aí seguidos Simultâneos Não dá nem tempo de conversar às vezes A gente já chegou aqui na segunda-feira Então eu acho que amanhã Passou um ciclo de três jogos A gente avalia um pouco Bom, o técnico Gilson Cleira Não está fazendo um bom trabalho Está na cara, né? Mas não é só culpa dele, né? Não, não é só culpa dele, não Eu acho que ele Ele ainda faz muito Porque ele tira água de pedra E o Bruno Nório Deu para notar ali Do jeito que ele falou Ele é a favor da saída dele, né? Não, eu não posso falar isso Então quer dizer Se ele pudesse, ele falava Então a posição Porque se ele fosse a favor Da permanência do técnico Falaram, gente O Gilson Cleira faz um bom trabalho O nosso time é que precisa De algumas peças E nós é que devemos Dar condições para ele Essa seria a resposta De um homem que quer manter o Cleira Mas pelo jeito Ele quer tirar o Cleira E conta-se nos bastidores Em São Paulo Que ele está doidinho Para contratar o Vanderlei Luxemburgo É isso aí A gente não tem só o Vanderlei Luxemburgo Desempregado no mercado, né? Tem o Renato Gaúcho Tem o Dorival Júnior O que é o Dorival Júnior? Está desempregado Desempregado Sem o Paulo Autuori, né? Tem Acho que o Luxemburgo Na minha opinião Não caberia bem Só se eles quiserem mesmo Arriscar isso mesmo E também tem tantos técnicos Alguns técnicos de fora também O Brunora Eu acho que ele escolheria O Luxemburgo Pelo passado Que ele tem com o Luxemburgo Da montagem daquele time Vitorioso Do Palmeiras Parmalat Que era Ele que comandava o futebol E o Luxemburgo Era o técnico Ó a música boa do Jair Rodrigues Mandou bem, Fernandão Vamos pro nosso último intervalo E em seguida Vamos falar do empate Do Vasco Diante do 13 Conseguiu aí Passar pra próxima fase E também tem Libertadores Não deu pro Cruzeiro Perdeu para o San Lorenzo A gente voltejar De volta ao Brasil Esportes E agora vamos falar do 3x0 São Paulo venceu o CRB Por 3x0 Ontem Vamos ver aí Os gols Muito fácil esse jogo André O CRB Não, o CRB Teve algumas chances Mas o São Paulo Liderou a partida Não ameaçou muito Lá O goleiro E aí mais uma vitória Do São Paulo Uma na Copa do Brasil O Campeonato Brasileiro Também está bem Mais uma vez O Ganso jogou bem Agora o desejo Você foi pênalti? Olha lá Você viu, né? Foi forçado, hein? Foi, né? Foi aí Mandrake Mas tá bom Isso aí não ia fazer diferença não É, e aí o São Paulo Conseguiu vencer O Ganso voltou a jogar bem Mas o bom é A gente tem que torcer Pro Ganso jogar bem Os 90 minutos Não só 20 minutos, né? Jogar bem contra o CRB Contra o CSA Contra o Corinthians Contra o Palmeiras Contra o Flamengo Tem uma sequência, né? Talento ele tem, né? É, ué Pelo menos ele diz que tem, né? É André, até o momento Você acha que é cedo ainda Pra gente cravar Que o São Paulo É um dos favoritos Pra conquistar o Campeonato Brasileiro Ou ainda é cedo? Brasileiro não Copa do Brasil Acredito que até possa ser O brasileiro por que não? É, porque o brasileiro Ele depende de uma regularidade maior Não, mas pra esse começo Quem é o melhor? Pra esse começo é o Cruzeiro ainda Cruzeiro, Fluminense Cruzeiro, Fluminense São Paulo corre por fora Eu não vejo assim ele com condições de Suportar o Campeonato Brasileiro Com toda a regularidade Que o Campeonato Brasileiro precisa Por exemplo, eu acho o Inter melhor do que o São Paulo O Grêmio é melhor do que o São Paulo É mais regular do que o São Paulo Mas o time tá no caminho certo Teve mais jogo ontem E o Vasco empatou com o Treze Um a um Em reencontro com a sua torcida Muito bom jogar com a torcida É diferente, né? E o Vasco conseguiu E agora avançou pra próxima fase da Copa do Brasil Em certo momento do jogo tomou um sufoco danado Sufoco em casa O Treze foi guerreiro Surpreendeu o Treze, né? Sufoco surpreendeu Perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 Mas também colocou uma certa dificuldade Pra equipe do Vasco da Gama Agora vamos falar do Cruzeiro O único brasileiro sobrevivente na Libertadores Perdeu ontem para o San Lorenzo Esse aí foi o único gol da partida O San Lorenzo venceu O Cruzeiro não ameaçou muito o gol Teve mais posse de bola Só que o San Lorenzo não ficou muito atrás não, viu? Acho que os dois times jogaram bem parecido ontem Não teve um time que ficou superior ao outro Acho que ficou superior depois desse gol, né? Eu via o seguinte ali Eu tinha a impressão que se o Cruzeiro fosse um pouquinho mais audacioso Ele poderia ter saído com o resultado melhor de lá Com um pouco medinho, né? É, deixou pra reagir depois que tomou o gol Aí já, aí o San Lorenzo Que sabe se defender Você disse bem aí Ele sabe se defender Ele foi e segurou o resultado Agora ficou pro jogo da volta No Mineirão E aí é que vai ser complicado Porque o time argentino catimba O time argentino sabe marcar O time argentino sabe defender Eu esperava que o Cruzeiro fosse mais ousado no jogo de ontem Vamos ler mais torpedos, André? Vamos lá Adoro esse programa Que fala a realidade do esporte Juarez de Adamantina, São Paulo Ok, obrigado Juarez pela sua participação Mande um abraço para o Miguel Caixeta Em Itapaci, Goiás Um abraço, Miguel Muito obrigado aí pelo carinho da audiência Eu sou o João Lucas de Cromínia, Goiás Queria saber o que vocês acham sobre a seleção Eu sou muito fã de vocês Mande um alô Para as Mulheres Bonitas do Brasil Então um abraço para as Mulheres Bonitas do Brasil Pedido aí do João Lucas O que você acha da seleção brasileira, Luciana? Adorei Acho que a única Não foi surpresa, né? O Henrique Realmente A gente estava esperando já um jogador do Palmeiras Mas eu estou muito confiante André, você acredita em pressagem? Pois aí vão dois avisos Vão aí dois avisos contra o favoritismo Do campeão no mundo do futebol Patrocinador Master Lança bebida com casco preto A morte do locutor esportivo Então quer mais? Um abraço do Macedo Obrigado Macedo aí pela sua participação Para ele essas coisas seriam um mau pressagem Eu não acredito nisso não Eu acho que ele decide dentro de campo, né? Eu não acredito em superdição Até porque a superdição dá um azar danado Vocês são ótimos Sonho com o Tigrão na Série A José Agnaldo de Palmeirópolis no Tocantins Tigrão, que ele diz aqui Ele é torcedor do Vila Nova de Goiás André, rapidinho antes de você ler o próximo Eu não sei se você leu ontem O STJD decidiu e deu a vitória ao Joinville Naquela partida diante da portuguesa, né? Ainda bem que não excluiu a portuguesa, né? É lamentável o que aconteceu Acho que a portuguesa não tinha culpa Não deveria Deveria marcar outro jogo A culpa desse incidente foi toda da CBF Que não resolveu o embrólio antes da partida E além disso, a Geofux fica quatro jogos suspenso, né? Isso E a portuguesa vai ter que pagar 50 mil reais de multa Eu acho que o Cruzeiro vai vencer o próximo jogo O que você acha? Anderson da Bahia em João Dourado Você acha, Luciano? Ganha O Mineirão ganha Tomara que ganhe Nem tô acreditando que possa ganhar Derrota do Cruzeiro Perdeu pro escalou o Ceará e o Júlio Batista Eles dois não têm condições de jogar juntos Osmar de Brasília É, eu ainda tô com o pé atrás do Júlio Batista Eu concordo com o Júlio Batista É Acho que os dois até O Júlio Batista e o Ceará Eles não estão numa temporada tão boa quanto do ano passado, né? E o Marcelo Oliveira Ele tá confiando nos dois, né? Tá, tá confiando ainda Pelo que ele se zé de 2013 O Ceará batia falta, escanteio Ele colocava os caras na cara do gol Fazia gols Então ele era um lateral importante E o Júlio Batista era completo Onde tava jogando, ele tava bem, né? É, boa tarde O programa de vocês é muito bom A apresentadora é linda Acho que já era para o Cruzeiro Robson, da cidade de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais Obrigado, Robson, aí pela sua participação Vamos aqui com mais recados Só mais um pra gente ir embora, André Vamos lá, mais um Pra gente ir Tá abrindo aqui, Luciana É... Eu acho que a batata assou para o Gilson Kleiner Barker De Macaubau, São Paulo É, amanhã a gente vai ter alguma notícia Aliás, hoje ainda É, hoje ainda a gente vai ficar sabendo E amanhã aqui no Brasil Esportes A gente vai informar para o nosso torcedor Para o nosso telespectador E já informa que é o novo técnico E já informa quem deve ser o novo técnico É isso aí, voltamos amanhã, uma e meia da tarde Obrigada pela sua participação aqui Tchau Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri